Navio Negreiro Solano Trindade Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia Lá vem o navio negreiro, cheio de poesia Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência Lá vem o navio negreiro, cheio de inteligência Lá vem o navio negreiro, queio de inteligência